Estou dividindo com vocês a partir de agora no meu canal novo no YouTube chamado Lado B do Metal Queria dividir com vocês a partir de agora algumas histórias, entendeu? Metaleiros de plantão, Lado B do Metal hoje está mais do que especial Lado B do Metal hoje está fazendo o centésimo episódio, isso mesmo Tudo começou como uma brincadeira há um ano atrás, aproximadamente Eu e o meu amigo, o grande Lelo, comecei como uma brincadeira Falei, bom, vou fazer uma gravação só para dividir com os amigos Mostrar algumas versões legais de disco, compartilhar Dividir experiências com meus ídolos ao longo desses anos aí 39 anos que eu estou dentro do Heavy Metal E eu acredito que seria legal começar um canal Pensei bastante, analisei, fui conversando com vários amigos Principalmente o Lelo, o cara que, o Aurelius aí O meu amigo há quase quatro décadas Um grande headbanger aqui do Cerrado E aí a gente conversou, fui amadurecendo Falei, bom, vou, outra pessoa que eu não posso esquecer também Vou dar os créditos aí para o grande alemão, o Henrique Henrique Beer Vocalista aí da banda aqui de Brasília Uma banda dos anos 80 maravilhosa Chamada Fallen Angel O grande alemão me deu muita força Ajudou bastante, o cara é designer gráfico O cara desenha demais Então assim, ele me deu muita força no início Eu acredito que esse episódio Vou até dedicar ao grande alemão Um amigo meu, muito, o cara é muito inteligente O cara é muito sensato O cara é uma lenda aqui na capital federal Grande alemão Esse episódio aí, centésimo É dedicado a você e ao Lelo Tá ok? Por terem acreditado em mim, né? Num sonho Como eu falei, comecei com uma brincadeira Uma simples brincadeira E vocês me deram muita força Me apoiaram Então, nada mais justo Que eu dedicar esse episódio aí Principalmente ao alemão Então, alemão Esse episódio de hoje aí Hoje é o centésimo episódio Podem acreditar, gente Gravei cem episódios Tem muito mais pra gravar Então hoje é uma data mais do que especial Na minha vida Mesmo atravessando um momento bem difícil Todos sabem Mas, como eu costumo dizer O Heavy Metal dá muita força Muita força pra gente Então eu falei Bom, o que eu vou fazer agora no centésimo? O que eu vou gravar? Eu pensei, analisei E tomei a seguinte decisão Eu vou gravar o centésimo episódio Eu acredito que todos vão gostar Então é isso Forte abraço a todos aí Obrigado por acreditarem no canal Continuem dando like Ativem o sininho Compartilhem o canal com os amigos Mais de 30 mil pessoas já estão assistindo meus vídeos É um número Bem relevante Então eu só tenho a agradecer A vocês aí Do outro lado da telinha Por todo o carinho Que eu venho recebendo Ao longo desse Um ano De lado B do Metal Então Disco faz aniversário Fez aniversário essa semana 36 anos de lançamento É... Praticamente aí Um ano de canal Lado B do Metal E hoje Como eu falei 100 episódios Então Hoje eu vou fazer o seguinte Vocês vão ter uma surpresa Eu acho que vocês vão gostar Eu Como eu falei Tomei essa decisão Eu vou fazer Uma regravação Do que se tornou o primeiro episódio Na qual eu contei uma história Como eu adquiri este disco aqui Eu e meu amigo Gilson No ano de lançamento 1985 É... Mondei My Blood É... Unidos pelo sangue Né? Inclusive Gilson tá até hoje Nós somos grandes amigos Somos irmãos Costumo falar aqui Somos irmãos de mães diferentes Se disse que ele pertenceu a ele também Inclusive A qualquer momento Quando passar essa pandemia Ele vai vir aqui em casa Pra gente fazer uma Uma gravação juntos Vocês vão ter uma grande surpresa aí Preparando Um episódio bem legal com ele Afinal de contas Ele me apresentou o Heavy Metal Né? Nada mais justo Também Tá bom? Então gente Eu vou fazer uma regravação Vou gravar novamente O Bonded by Bloody Só que de um Modo bem diferente Aquele foi o primeiro Eu narrei Toda a história desse disco aqui Não mostrei os discos Porque na época Eu não tinha Muita prática com o tripé Não tinha o Ring Light Enfim Fiz uma gravação Ficou legal? Ficou Afinal de contas Tem quase mil Mil visualizações Mil Apenas neste episódio O primeiro Do Bonded by Bloody Onde eu dei o pontapé inicial A todos os demais episódios Então hoje eu vou Fazer uma gravação Com mais calma Mostrando Contando a história Muito breve Que eu já contei Desculpa Então é isso Vou mostrar Umas surpresas aqui Bem legais Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Tá bom? Então é isso Vamos lá Vamos dar início aí Bonded by Bloody Essa aqui é a versão Original americana Da Combat Records Original de 85 Esse disco Essa semana fez 36 anos Esse encaixe Tá comigo desde então O disco todo O encaixe Tá meio amarelado São 36 anos Comigo esse disco Tá? Adquirido aqui Numa loja de Brasília Do Marco O japonês Lá de São Paulo Ele voltou pra São Paulo Depois de uns anos Mas nos anos 80 Ele abriu uma loja aqui A Rock House Tá? No centro de São Francisco Aqui perto Na 103 Sul E Foi uma loja que Explodiu A gente Nossa Quando a gente chegou lá Aquele mundo de disco Nossa Era muito legal a gente ir lá Aquele mundo de disco importado E a história Se vocês quiserem ver Vocês sabem Só assistir o primeiro episódio Do episodes Lá eu relato Todos os detalhes Como foi pra adquirir esse disco Tá bom? Então esse disco Que é muito especial Na minha vida Inclusive ele é A primeira prensagem O plástico ainda é O original Plástico de lacre Até hoje Olha aí Ele ainda tem Pessoal Os Redbangers Mais antigos Eles vão lembrar Ó Aquele cheiro Até hoje Quase 40 anos O disco tem Tá na minha mão Até hoje Ele tem aquele cheiro Todos sabem Cheiro de importado Aquele disco importado Que tem um cheiro Diferenciado A coisa que o Nacional Não tinha E a gente Toda vez que abria Um vinil desse A primeira coisa que a gente fazia Era assim Tirar o lacre E cheirar E é o mesmo cheiro Até hoje Tá ok? Então é isso Vamos lá Vamos dar Sequência aí Nesse grande E mágico episódio Afinal de contas São 100 episódios Olha aí O selo Mostrar com detalhes Coisa que no primeiro Eu não fiz Como eu falei Não tinha ângulo Não tinha tripé Coloquei a câmera Na tora Em cima da mesa E fiz a gravação Olha aí O selo verde Made in USA Primeira prensagem Combat Records Então Está aí Vamos lá Todo começo Todo início Querendo ou não É mágico É um pouco tosco Mas tem Tem uma certa Qualidade Afinal de contas Foi o primeiro Eu tenho muito carinho Pelaquele primeiro episódio Mesmo estando Um pouco nervoso Sem uma estrutura De ring light Enfim Mas Ele ficou marcado Mil Mil visualizações Aquele primeirão Tem quase Né Então vamos Vamos lá Vamos Algumas versões aí Vou mostrar a segunda Essa aqui é Pela Acho que é WR É WR Tá Edição limitada A capa Daqui a pouco Eu vou até Comparar com a outra A original É diferente Tá Aquela é um azul Meio esverdeado Isso aqui já é Um relançamento Inclusive muito bem feito Também Esse disco aqui É lindíssimo Olha aí 180 gramas Tá Olha aí Que coisa belíssima Vou mostrar pra vocês Ele é splatter Na cor azul Assim como a capa Uns respingos de sangue Olha aí Que coisa linda Ó Olha que versão Magistral Pessoal Os detalhes Como eu não mostrei Naquele primeirão Episódio Do Bonded by Blood Esse eu vou mostrar Todos os detalhes Ó O plástico aqui Geralmente Um detalhe Bem importante O plástico aqui Geralmente Esse papel aqui Ele não vem com esse plástico Tá Esse veio Então Eu mantenho Geralmente Quando vem esse papel Aqui eu jogo ele fora Rasgo Porque eu já tenho As sedas De reserva Pra Colocar Os vinis Mas isso aqui É bem legal Porque veio o papel E veio a sedinha Dentro também Olha aí Uma coisa bem legal Nessa versão Da WR É aqui São dois encartes Esse encarte aqui Uma réplica do original Que eu acabei de mostrar O original Mas só que Um material bem legal As letras As fotos Material bem duro E tem uma coisa Bem bacana Olha só Bem inédito Até o encarte É colorido Pessoal Originalmente Ele é branco Preto e branco Aliás Então ele é colorido Olha só os detalhes Uma coisa que eu não mostrei No primeiro episódio Então eu vou pecar Por excesso neste Até porque É um episódio Comemorativo Centésimo Episódio Do lado B do metal Tá Dois encartes E também tem Um pôster Olha aqui Mostrar pra vocês Olha aí pessoal Que coisa Maravilhosa E aí inclusive Eu vou até colocar Depois uma moldura Esse pôster Tem que colocar Uma bela moldura De vidro Olha aí Olha aí Olha Que pôster Essa edição Tá totalmente Fora de catálogo Olha que pôster A capa do disco Maravilhosa Essa capa aqui É lindíssima Até com a camisa Vamos lá Essa versão aqui É belíssima Muito bonita A capa é bem dura Tá Vamos lá Vou mostrar agora Uma versão Bem legal Essa aqui é da Back on Black Essa versão aqui É muito bonita Por sinal Olha aí Olha aí Essa é Getful Vocês vão ver daqui a pouco Olha os detalhes aí Como eu falei No primeiro episódio Não foi mostrado Os detalhes Então Está aí Todos os detalhes Esse aqui é Getful Olha aí Olha Cada versão Mais linda Que a outra Olha essa versão Pessoal Deixar assim Pra vocês olharem Com calma Getful Vocês sabem Que a original Que eu tenho Ela não é Getful Olha aí Olha que lindo Vinil Olha que versão Magistral Vou mostrar só um Tá Mais São dois Olha aí Versão maravilhosa Na cor azul Muito bonito Com a luz ali Do ring light Está mais lindo ainda Olha só Olha aí A capa está bem aqui Vocês podem observar A capa do disco Na cor azul O outro vinil Como eu falei Ele é duplo A versão é dupla 180 gramas Então ele é muito bonito Muito bonito mesmo Tá E aí O outro não vou mostrar Como eu falei Vamos lá gente Então Aqui tem um diferencial Tá Um detalhe Esse vinil aqui Tá autografado Pelo Tom Holt O Batera Que inclusive Foi diagnosticado Agora recentemente Tem uns 15 dias Com câncer Vamos torcer aí Fazer um pensamento positivo Pra ele se recuperar Né E esse autógrafo aqui Ó É do Grande Gary Holt Eu me encontrei com ele Várias vezes Nossa Me encontrei com ele Há muitos anos Há quase 20 anos atrás Depois disso Me encontrei com ele Mais quatro vezes E aqui em Brasília Eu levei o vinil Ele autografou aqui Com dedicatória Tio Fábio Gary Holt Vou deixar aqui Pra ver se vocês fazem Ver se a câmera faz o foco Pra ver se vocês conseguem ver aí Tio Fábio Gary Holt Tá ok? Então Uma versão muito bonita Como eu falei Vou até fazer um confronto Agora pra vocês Como eu falei Quase agora Que as capas Lembra que eu falei Que as capas Tem cores diferentes Olha aí Esse aqui é o original E esse aqui É o da HR Olha aí pessoal Pode ver que as cores Ó Esse aqui Da minha mão esquerda Esse aqui É o original Da época né Esse aqui É o da HR Pode observar Que a cor É um azul Meio esverdeado Esse aqui É mais azulado mesmo Tá? Então vamos lá Vamos a sequência aí A última parte Já está acabando Um ano de canal Episódio dedicado Ao grande alemão Vocalista do Fallen Angel Um grande cara Sou fã dele Então me ajudou bastante É ele que fez Toda a parte ali Do Do Na época do Do canal né Desenhos Tudo Encaixou tudo direitinho Me deu muita força Então alemão Mais uma vez Esse episódio Dedicado a você Tá ok? E pessoal Finalizando aí Esse episódio CD Uma versão também Muito bacana O encarte É bem legal também Olha aí Edição Made in USA Tá? O encarte Tem letras Tem as fotos Olha aí Olha Pôster dos Olha aí Fotos O encarte É maravilhoso Tá? E com um grande Detalhe Um diferencial Também Essa versão aqui Mostrará pra vocês Ele está autografado Pelo Gary Holt Tom Holt O Batera E tá autografado Pelo Simplesmente Pelo outro guitarrista O Rick Arnold Na época Quase 20 anos atrás Eu me encontrei com eles E vocês vão observar Nas fotos aí Eles autografaram Muito bacana Eu tava Nossa Feliz Tava até nervoso Era meu ídolo Sempre foi O Gary Holt Foi a primeira vez Que eu encontrei com ele E ele autografou O disco E o Tom Holt Também autografou Assim como o outro Vinil ali Mostrei pra vocês E esse encarte aqui Foi o CD Que eu levei Há quase 20 anos atrás E o Rick Arnold Que não tá mais na banda Como todos sabem Há alguns anos Ele É raro né Ter uma foto com ele Ele é um cara Bem gente fina Atende os fãs Mas só que ele é Bem reservado Eu observei que ele Sabe ele não é como Gary Holt Que vai Troca uma ideia Não Ele é mais na dele Então Essa foto que eu tenho Com ele aí É uma relíquia Autógrafo também É bem raro Ter uma foto E um autógrafo Do Rick Arnold Tá Então é isso pessoal Então Me despeço de todos Com muita alegria Vocês não sabem Como tá me fazendo bem As gravações Deste canal Afinal de contas Tá sendo Na garra No suor Adquiridos meus discos Com muito sacrifício Ao longo desses quase 40 anos Como eu sempre falo Cada disco ali atrás Tem uma história Cada disco Nada foi por acaso Nada foi Muita luta Cada disco desse aí Afinal de contas Ali tem Mais de 2 mil discos E é isso Então Queria só agradecer De coração Coração do metal aqui Tá gravando Tô bem Bem emocionado Bem feliz Tá gravando O centésimo Episódio Do lado B do metal E mais feliz ainda Por gravar Um dos maiores Se não for o melhor Acho que pra mim Sempre foi E vai ser O melhor disco De trash metal Da história Mundial Não vai ter outro disco Que vai chegar Aos pés Do Bondi by Bloody Nunca Nessa linha de trash metal Não tem Eu tenho certeza Que 90% Acham a mesma coisa Nenhum disco do Exodus Se compara a esse Eu amo Os discos do Exodus Não tem um disco Que eu fale assim Esse é fraco Não tem Todos são sensacionais Entendeu Olha Depois do Bondi by Bloody Pra mim É o Tempo of the Damage Também é um clássico Absoluto Maravilhoso Nossa Aquele disco ali É extraordinário A música Blacklist Pra mim é Suprema Mas o Bondi by Bloody Nem mil anos Vão gravar Ele novamente Tá O grande Paul Balloff Foi Tava no auge A banda toda Tava afinada Naquela época Estavam no auge No início Primeirão É como Todo primeiro disco É sensacional É extraordinário Então é isso Obrigado a todos Pelo carinho Sem vocês aí Sem a audiência de vocês Eu já teria desistido De gravar Mas Vocês estão me dando Muita força aí Cada dia que passa Um ano do canal Lado B do Metal Centésimo episódio Só tenho a agradecer A todos aí Tá ok? Então Unidos pelo sangue Bondi by Bloody Thresh Metal Fucking Rules Obrigado a todos aí Principalmente O Lelo E o grande Henrique B Vulgo Alemão Do Fallen Angel Aqui de Brasília Muito obrigado Um abraço Muito obrigado Fábio André Do Lado B Do Metal Valeu Um abraço Um abraço Que lindo Um abraço